O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Roda do carro, liquidificador, ventilador. Equipamentos que funcionam com movimentos cíclicos. Quando eles apresentam algum mau funcionamento, a melhor forma de detectar o defeito é com o equipamento ligado. Mas como podemos enxergar o problema quando o funcionamento normal é em alta velocidade? A resposta está no efeito estroboscópico, tema desta edição do Fibra. Ao observar um carro se movimentando, podemos perceber que às vezes suas rodas parecem que estão girando para trás. Quando nós giramos um spinner, nós também temos essa impressão. Então, isso acontece devido a um efeito chamado estroboscópico. Na física, nós estudamos esse efeito, que serve para estudar e registrar o movimento contínuo ou periódico de um corpo em alta velocidade, fazendo parecer estacionário. No experimento de hoje, nós vamos utilizar uma lâmpada estroboscópica, que vai ficar piscando, com uma certa frequência. E essa frequência a gente vai poder controlar. E aqui nós vamos usar um ventilador também, que vai girar 6,5 voltas em 1 segundo, ou seja, com 6,5 Hz. Nós vamos usar essa fita preta como referência de observação. Então, eu vou colocar ele para girar e vou apagar a luz. Então, nós só vamos conseguir enxergar o ventilador quando a luz estroboscópica piscar. Inicialmente, parece que o ventilador está parado. Mas, utilizando a nossa referência, nós vemos que a cada instante ela está em um lugar diferente. Então, isso significa que o ventilador não está parado. Se nós conseguirmos igualar a frequência com que a luz está piscando, igual a do ventilador, nós vamos ter a impressão de que o ventilador está parado. Se nós aumentarmos um pouquinho a frequência, nós vamos ver ele se movimentando para trás. E se diminuirmos um pouquinho a frequência da lâmpada, vamos ver ele se movimentando para a frente. Quando nós aumentamos significativamente a frequência com que a lâmpada está piscando, nós vemos o ventilador girando como se a luz estivesse acesa. Ou seja, nós perdemos a nossa referência da fita. O ventilador ficou girando o tempo todo com a mesma frequência. Porém, quando a luz estava piscando com a mesma frequência que o ventilador, usando essa fita preta como referência, a luz piscou, ele deu uma volta, e quando ela piscou novamente, ele estava no mesmo local. Então, por isso que a gente tinha a impressão que ele estava sempre parado. Quando a gente aumentou um pouquinho a frequência, o ventilador, ele estava girando, quando a luz piscou, ele estava nessa posição. Quando a luz piscou novamente, ele estava um pouquinho para trás do que ele estava anteriormente, porque ele não conseguiu completar a volta, porque a luz está piscando mais rápido do que ele. Então, novamente, ele deu uma volta e não completou essa volta. E isso fez ele parecer que ele estava se movimentando para trás. Já quando a gente diminuiu um pouco a frequência da luz, o ventilador estava em uma posição, quando a luz piscou, e quando ela piscou novamente, ele já tinha completado uma volta e mais um pouquinho. Então, novamente, a luz piscou, ele deu uma volta e mais um pouquinho. E isso fez ele parecer que estava se movendo para a frente. Nosso olho, ele capta somente 24 acontecimentos por segundo, ou seja, 24 hertz. Então, quando a gente aumentou significativamente a frequência da luz, nós perdemos a referência do ventilador, porque aí ele estava girando como se a luz estivesse acesa. A luz da nossa casa, geralmente, ela pisca com uma frequência de 60 hertz. Então, a gente não consegue reparar quando ela está piscando. E a TV também, são várias fotos sobrepostas, com uma frequência maior do que o nosso olho consegue captar. Então, nós não conseguimos perceber a troca de imagem, somente o movimento. Esse foi mais um Fibra na TV. Obrigada por acompanhar e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho